E a academia ganhou do Cap, irmão, acaba daqui dois dias e eu tô ganhando. Só que sabe o problema do Cap? O Cap é safado, ele não fez nenhum exercício esse cara. Ele ganha de mim, ele ganha ponto. Sabe por que ele ganha ponto? Porque ele fica com o reloginho dele o dia inteiro, tá ligado? Eu não fico, ó. Eu só fico com o relógio na academia. Daí o cara tá andando, gasta caloria. Por quê? Porque ele tá com o relógio, tá ligado? Daí ele tá andando na casa dele, ele gasta caloria. Daí ele vai juntando pontos só por isso. Eu não uso meu reloginho pra ganhar ponto extra, tá ligado? Né? Aí é fácil, né, bebê? Mas eu tô ganhando. Eu tô ganhando por 200 pontos, eu tô ganhando, tá? Tô ganhando por 200 pontos. Tá? 1400 eu aqui. Bom. O único dia que o Cap fez a academia foi na terça-feira passada, que foi no dia que ele me chamou pro desafio. Só pra vocês terem noção como esse cara é sujo. Não, vou te desafiar! Ele fez um dia academia, não fez mais. Aqui, ó. Terça é a última atividade dele. Pra você ver. E ele tá quase me passando sem fazer academia, porque ele anda com o reloginho o dia inteiro, mano. Aí é fácil, né? Fácil. O cara não... Tá te incentivando? Não, eu tô indo lá sempre. Eu não preciso de incentivo. Aqui meu... Aqui meu negócio hoje, mano. Aqui minha atividade hoje. Olha aqui minha atividade hoje, mano. Aí, ó. 538, velho. Aí, ó. Toma. Tá? Aí, ó. Quem fala que não. Aí, ó. Toma. Uhum, uhum. É, bebê. Nossa, mas hoje eu cansei, viu, mano? Só isso? Não, irmão. Só isso. Não tem culpa que você... Você é o Goku, né, mano? Como é que eu vou competir com um cara que chama Goku? Ficou de pé duas vezes? É. Ah, mano. É o que deu pra fazer, né? Duas horas em pé, 22 horas sentado? Irmão, às vezes é bom ficar sentado. Pense nisso. Qual o nome do app? É da Apple mesmo. É o atividade da Apple. É o atividade da Apple.